É o Marcelo Santos, né vida? Música Tu vai, tu vai, Toma sim, tu vai, tu vai, Toma sim, tu, vai Toma sim, tu, vai Toma sim, tu, vai Toma sim, tu, vai Toma sim É o Marcelo Santos, né Vicsa? Essas horas da noite, fica de quatro bebês, ela puxa De cuca, de cuca, de cuca, de quatro bebês, ela puxa Essas horas da noite, fica de quatro bebês, ela puxa Vai com o bocinho, vai com o bocinho Esse é o MT Oliveira, esse é o MT Oliveira O Marquês, o Marquês, o Marquês O bravo, bravo, bravo Essa é a união dos fachas, tá ligado? Só rir de brazante pras cachorras descer até o chão Tu vai tomar zinco Tu vai tomar zinco Tu vai tomar zinco Tu vai tomar zinco